Eu quero saber o seguinte, Ledinha. Diga. Você, como é que tá esse coração? Você é uma pessoa que ficou viúva e depois não arrumou, assim, um namoradinho. Eu namorei muito, porque, assim, eu e o Rogério nos separamos. Aí tem aquela fase que a gente briga com o ex, né? E fica, hein? O ioiô? O ioiô? Vai e volta. Não, fica brigada mesmo, briga, rompe. Raiva. É raiva. Depois você fica amiga e passa raiva. No nosso caso, passou. Foi muito legal. E aí, infelizmente, o Rogério morreu. Mas antes dele morrer mesmo, eu namorei. Olha, eu namorei em tudo que eu tinha que namorar. Agora eu tô aposentado e tô felicíssima nessa aposentadoria. Não quero dor de cabeça. Não quero mais minha apurreação. Porque o Estepan e Cezian... Foi um prazer. O nosso querido Estepan e Cezian sentou aí, você tá sentada. E nós falamos, Estepan, como é que tá? Fazendo o glu-glu em casa. Falaram, Serginho e Rabino, deixa eu falar uma coisa. Fazer sexo, fazer amor. Então, cansa demais. Então, eu olho pra minha mulher, minha mulher olha pra mim e falo... Trinta anos, cara. Vamos ter que tomar um banho. Vamos ter que levantar. Aí vai, você vem. Aí eu vou. É melhor, dorme pra lá. O Estepan... Foi, eu lembro. O Estepan é engraçado, vagabundo. Pô, meu irmão, tu morre de rir do cara. Que figura, que figura. Aí ele falou, pô, meu irmão, cansa demais. Bicho malandro, eu tô... Não, eu tô fora. Eu não quero apurreação. Aliás, eu vi ele nesse programa, esse filme do Chacrinha, meu irmão. O Estepan tá sensacional. Sensacional, né? É genial. Ele fez o teatro também. Agora, eu li que foi... Foi o seu ex-marido, ele morreu numa situação de um acidente, foi isso? Ai, foi horrível. Foi... Morreu de quê? Foi horrível pro Duda. Foi num acidente pro Duda. O Duda tava junto, né? O Duda tava junto no acidente? Foi um cavalo na estrada. Cavalo na estrada. Que bonita. Cavalo entrou no carro. Ele atrapalou o cavalo no carro? O cavalo apareceu no meio da estrada do nada. Meu Deus do céu. Vocês estavam rindo de férias? Eles estavam... Era o dia dos pais. Você não tava? Não, era todo elemento de tragédia que você pode imaginar. Você não tava? Não, não tava. O Duda era um guerreiro. Mas vocês eram casados ainda? Vocês eram separados? Não, não separados. Mas eram o pai do Duda. Que tinha o mesmo nome, né? O nome dele? Não, o Rogério. Tá, mas quem que era o tio dele? Era Duda Nago? Por que que o Duda tem o Duda Nago? Era teu pai? Ele chamava o Eduardo Nago. Mas teu pai era Duda? Não, meu pai chamava Amin Nago. Ah, nada a ver. Tem nada a ver. E esse acidente, no dia dos pais, ele tava com o dia dos pais, cara. Que coisa louca. Eles tinham ido passar o dia dos pais com o outro. Porque o Duda tem... O Rogério tem mais dois filhos. Quer dizer, tinha dois filhos de outros casamentos. Então, um deles tava no carro também, junto com o Duda. E o outro eles tinham ido visitar em Araruama. Meu Deus do céu. Ai, é uma história muito triste. Não quero nem falar nisso. Não, não. Não, não. Só ele que se machucou, só ele que se machucou, o Duda não se machucou. Só ele morreu na hora. Outro menino? Não, os dois não se machucaram. Não, os dois não se machucaram. Não, os dois não se machucaram.